Olá meus amigos que acompanham o canal Estou passando aqui na Monteiro Lobato Aqui no Veracruz Frente o Mercado Mais Rodoviária aqui E tem essa obra aqui Minha direita aqui E estão fazendo aqui né A leitura está fazendo essa obra aqui Vai ser uma ciclovia E estacionamento Reformando aqui o restacionamento Aqui na Monteiro Lobato Chegando aqui na Rodoviária Aqui é o viaduto Passarela Chegando aqui no viaduto Vamos ver como que anda a praia Hoje Bom parou de chover pessoal Como vocês podem ver Parou de chover Vamos ver o mar Como é que está hoje Hoje é segunda-feira Depois da semana toda chovendo Bastante vento aqui na praia Estou vendo aqui Muito vento Na praia do Veracruz A praia é vazia né Segunda-feira brava Segunda-feira brava Seguindo aqui Pela praia do Veracruz Menha lá Seguindo aqui no se Um abraço É vazio São Moito A paz Obrigada 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 Tchau, tchau. Aqui já é a praia do Vila Atlântica. Vamos ver a praia aqui, como é que está o mar. Aqui tem um salva-vidas. Guarda-vidas da Vila Atlântica. Guarda-vidas. Está ali o trono ali do salva-vidas. As escadinhas dentro ali. O mar recuou bastante, pessoal. O mar recuou bastante. Parou de chover. Olha só o final de tarde aqui. O final de tarde aqui na praia do Vila Atlântica. Mar recuou bastante. Ainda assim tem sujeira aqui, né? Vila aqui na praia. Aqui eu não tenho tempo, mas... Eu queria muito... Fazer uma limpeza aqui. Eu mesmo fazer essa limpeza aqui, ó. Nessa área da praia. Dá dó, né? De ver a praia desse jeito, né? O pessoal não respeita. Acaba jogando lixo aqui mesmo na areia. E aí fica essa coisa triste que vocês estão vendo aí. E aí fica essa coisa triste que vocês estão vendo aí. Vamos andar até aqui. Bem legal essa praia aqui. Essa praia do Vila Atlântica. Tem uns salva-vidas aqui. Bastante vento aqui. Talvez o áudio não vai ficar muito legal, hein? Por causa desse vento que tá vindo. Ventando bastante aqui. Olha só o visual. O pessoal aqui... Ali é o rapaz com o filho dele ali. Salva-vidas. Primeiro dois. Olha aqui. Olha quanto lixo aqui. Na areia. O pessoal vai reclamando, né? Da água tá suja. Água tá escura. Não é como 40 anos atrás. Né? Mas... É... O pessoal que vem pra cá também aumentou também, né? 40 anos atrás. Imagino que... Não vinha tanta gente como... Como hoje em dia, né? 40 anos. É muito tempo pra cidade até desenvolver e... Chamar cada vez mais turista pra cá. E... É... Grande parte dos turistas... Que vêm pra cá. Vou generalizar, né? Falar que... Que os turistas... Acabam deixando lixo na cidade. Mas... Na realidade é o que acontece é isso daí. Pessoal, vem pra cá. Pessoal, vem pra cá. Usa a praia, mas... Tenha consciência... De que a limpeza da praia é importante, né? Então acaba deixando lixo aqui. Olha só. E aí tem que ficar dependendo de prefeitura pra poder ficar limpando a praia. É isso aí, meus amigos. Até o próximo vídeo. Tem até um bichinho vermelho aqui. Tem até um bichinho vermelho aqui. E aí 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 tem até um bichinho vermelho aqui. Obrigado.